Calma, 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 se você quer que essa série continue, deixa bastante joinha no vídeo, se esqueça aí no canal, a meta desse vídeo é um like, belezinha? Então já pega a pipoquinha mais um refrigerante e tenha um bom vídeo! Tchau, tchau! Fui! A era dos ninjas acabou. Não pensei que você chegaria tão longe, Kayak. Eu vou mandado para o mesmo lugar a qual mandei o Nadai e o Hokage, Moruto. Esse era o único fim possível? Sim! A era dos ninjas acabou. Eu... Ainda sou ninja! É, eu tô chegando aqui, viu? E cadê minha mãe? E ela falou que ia estar aqui e eu não tô achando ela. Cadê ela, mãe? Oi! Oi, mãe Renata! Oi! Oi, filho! Tudo bem? Tudo bom, mãe. Mas cadê? Onde vai ser a nova casa que você falou? Eu tava indo pra lá agora, véi. Eu tava procurando você também. Onde você tava? Ah, eu tava procurando a senhora, né? Mas ó, vamos entrar então. É aqui? É, nosso novo lar do Cilar. Nossa, parece ser gigante aí. Nossa, é linda. O que que é isso? Sim, é enorme. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que é os fundos. Deixa eu ver. Olha só. É, até que é... É, até que é legal. Tô gostando aqui, viu? É lindo. Falam que a cidade é maravilhosa. É, eu gostei. Mas é... É, nós temos que esperar a mudança chegar, né? É, eu tô com muita pouca coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer até... Aquele cabeção do meu pai. Por que ele não veio pra, pelo menos, ajudar? Ele podia ter mandado uns conos pra ajudar a gente. Ah, ele... Ele tá protegendo a cidade, filho. Ele tá fazendo o trabalho dele. Tem que entender ele também. Tragma, mãe. Eu não gosto disso, não. E ao invés de ele ficar mais ativo aqui com a gente, só fica lá, sentada a bunda lá, fazendo sei o quê. Não, seu pai tá defendendo a todo mundo. Não pode falar isso do seu pai. Ele tá fazendo o serviço dele. Um dia você também vai ser tão bom quanto o seu pai. Você vai ver. Não, não. Eu não vou ser Hokage. Eu não penso. Talvez agora eu não pense em ser Hokage, não. Talvez a minha opinião pode mudar, mas... Mas eu não quero ser um Hokage, não. Eu quero ter tempo pra minha família. E que nem agora, mãe. Por que ele não mandou um cone da sobra lá pra ajudar a gente aqui? Ele ficou mandando vários cones pra ter vista em televisão. Aí, o que que custava? Eu não tô gostando disso, não. Isso tem de Hokage. Não gosto disso, não, mãe. Mas eu vou entrar aqui pra... Mas seu pai tá fazendo o serviço dele. Você não gosta do trabalho dele, mas é o que ele faz. Ele é assim. Ah, isso daí pra mim, eu não sei não, viu? Mas olha só, eu já trouxe até uns retratos aqui, né? Sim, sim. Olha essa foto minha. Eu trouxe ontem. Eu trouxe ontem essa foto. Muito bonita essa foto minha. Ah, a foto aqui da minha amandinha. Sim, sim. Eu gostei demais, mãe. Aqui tem a foto do papai e tal, hein? Até que o papai tá... É, o papai tá legal aqui nessa foto. Ai, seu pai é tão lindo. Minha mãe Renata, vai ser o quê? Aqui tem foto da minha mamãe, que é dela pequena. Ô, mãe, sobe aqui em cima. Eu tô aqui já, filho. Olha só, só. Olha só como é que a senhora é pequena. A senhora é... É, a senhora parece que era... Parecia ser uma pessoa legal como a senhora é, viu? Eu ainda sou uma pessoa legal. Respeita a sua mãe. Mas eu falei que a senhora é, meu Deus do céu. Oxe. Mas é... Deixa eu ver. Espera aí. Aqui vai ser meu quarto? Deixa eu ver... Deixa eu ver se você mere... Ai, tô conseguindo entrar no quarto. Aqui já tem... Já tem meu retrato aqui e tal. É aqui mesmo. Eu gostei. Você não tá merecendo muito, né? Mas tudo bem. Eu gostei que aqui, pessoal... Menino, segue aí. Você quer cair? Vem pra cá. Eu gostei. Eu gostei que eu posso sair daqui, pular e tal. Mas é nada não. Mas é... Então, nós tem que... Nós tem que esperar o pessoal... Nós tem que esperar as mudanças chegarem, né? Ai, eu trouxe só algumas coisas aqui, ó. Vem aqui. Só trouxe já algumas coisas? Dá pra gente comer também. É, eu vou colocar essa mesa aqui. Eita. Tem que tirar o tapete, mãe. Tira o tapete aí. Mas só trouxe a minha cama? Espera aí. Só trouxe a minha caminha? Deixa eu procurar a mesa. Ah, trouxe sim, filho. Tá aqui, ó. Fala nisso. Hoje eu fiquei sabendo que vai lançar o novo hambúrguer apimentado. O tal de x-tudo apimentado. Eu tenho que chamar meu... Ah, tá bom. Obrigada. Eu vou decorar... Eu vou arrumar meu quarto. Ah, eu quero que você come isso aqui também. É... Isso aqui deve estar fraco. Isso daqui é o quê? O que é isso, mãe? Ela amei. Ela ame? E aquilo lá que o papai gosta e ama tanto? É sim mesmo. Por isso que eu fiz um monte já. Pra caso ele chegue. Mas eu acho melhor só deixar pra ele, né? Não. Ah... Tudo bem se você não quer comer. Não, não, não. Me dá. Me dá. O que eu faço? Ah, então tá bom. Me dá um pouco. Deixa eu comer. Não, toma. Ah, toma esse aqui também. Caso você fique com fome depois. Eu fiz bastante. Eu gostei, viu? Hum... 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 Até que... É gostoso. Tem razão pra gostar disso. Ah, que bom que você gostou. Ah, dá um abraço. Sininho. Mas, mãe, não... Aqui, ó. Dá uma xingera. E não fala nada pro papai que eu falei que isso é bom, não, viu? Se não, ele vai vir falando. E eu quero... Não fala nada pra ele, não, viu? Ah... Até seu pai chegar, eu já esqueci. Ah, não fala nada, não. Mas, ó... Hoje eu vou comer o X-Tudo apimentado. Nossa, logo, logo... Que X-Tudo é esse? É o novo X-Tudo que vai ser lançado hoje, mamãe. Que é picante. Eu vou chamar... Não, mamãe, eu só vou... Só vou ir, mas meu amigo, filho do X-Tudo amado, não... Só já é velha na mãe, só não... Só não... Não, não... Não, é... Fala... Chama o papai pra sair, mas apesar que o papai não tem tempo pra nada, né? Mas, ó... Eu vou subir... Eu tenho que ficar aqui esperando a mudança de qualquer jeito. Era só um teste pra saber se você tinha vergonha da sua mãe. Ai, 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 viu? Mas, ó... Eu vou colocar isso daqui... Ah, isso aqui também é seu, filho. Esqueci de te dar. Cadê? Ah, é um espelho. Deixa eu colocar esse espelho. Vai ficar aqui. Aí, é... Depois eu... É só pra mim dormir aqui mesmo. Depois eu arrumo as coisas. Tenho que esperar as coisas da mudança chegarem ainda. Mas depois eu vejo... Aliás, minha mãe vai arrumar isso. Que é a cara que gosta dessas coisas, né? Mas deixa eu vir aqui. E, mamãe, cadê? Cadê a minha maninha? Só deixo ela lá na casa lá que nós estávamos morando antes. É... Ai, 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 ai. Que saudade dele. Ah, o que, filho? Você está falando comigo? É... É... Eu estava perguntando aí. A maninha... A maninha minha ficou... Foi lá na casa que nós estávamos? Ah, ela ficou. Porque ela é muito pequena pra poder... Passar por esse estresse de mudança. Ter que organizar a casa. Quando tiver tudo pronto, ela vem. Eu achei que só tinha deixado ela lá com a... Com a nossa... Com a minha tia, né? A irmã da senhora, né? Só deixou e foi lá? Uhum... Ih, meu Deus do céu. É... Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um ar aqui fora, tá bom? E... E vai... É... Vai arrumar as coisas aí, tá bom? Estou dando comigo? É... É... É pra você arrumar as coisas aí. Eu estou aqui fora. Se precisar, é só me chamar. Ah, tá bom. Vou fechar aqui pra lá. Não ter perigo de aparecer nenhum ninja. E toma cuidado, menino. Por favor. É... Tá bom. Eu sou muito cuidadoso, né? Mas, ó... Eu vou olhar aqui. Eu quero conhecer esse local. O que que é isso? Eu estou em local novo. Eu nunca andei pra esse lado de cá. Pra vocês terem ideia. O negócio da minha tia é pra esse lado de cá. Se eu não estiver enganado. Mas eu nunca vim pra cá. Deixa eu vir aqui. E eu acho que eu já vou... Eu já vou falar pro meu amigo pra nós ir lá comer um hambúrguer. Apimentante. Mas a minha mãe já ficou lá em casa, mas... Mas é... A minha mãe já é grandinha, né? Não tem problema. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar esse novo hambúrguer apimentante. Que parece ser muito delicioso. Se eu não estiver enganado, o caminho é por aqui. Isso, isso mesmo. Então, bora lá. Que eu quero comer esse hambúrguer apimentante. Mas calma aí. Espera aí. Eu tô... Eu tô... Eita, eu tô esquecendo o dinheiro. Eu tô esquecendo o dinheiro. Eu tenho que voltar aqui. Como é que eu vou comer o hambúrguer apimentante sem um dinheiro, né? Não tem... Não tem jeito de eu comer o hambúrguer apimentante sem um dinheiro. Não. Deixa eu vir aqui. É... É bom que... Espera. Antes de eu chegar lá em casa, eu acho que eu já vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como é que é esse local aqui. Porque... Eu tô em um local novo que eu nunca... Eu nunca passei aqui. Pelo jeito que é pra sair da vida, né? Melhor eu não ficar aqui. Mas... Mas a cidade de hoje tá deserta, viu? O que que tá acontecendo aqui? É melhor eu voltar pra casa e eu pegar meu dinheiro. Porque eu tenho que chegar lá e comer esse hambúrguer apimentante. Antes que não sobra mais, né? Porque sempre que eu lanço um hambúrguer novo, o pessoal sai comprando tudo. E da última vez eu não comi um hambúrguer novo e eu fiquei triste por causa disso, viu? Mas é... Falar nisso, eu tenho que treinar também com as minhas shuriken, né? Deixa eu mandar aqui. Toma shuriken! 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 É... Pelo jeito que parece que eu tô muito bom aqui com as minhas shuriken. Eita! Eu tenho que tirar daqui. É... É melhor eu sair correndo. Ninguém viu nada. Então é melhor eu voltar aqui pra minha casinha e pegar o dinheiro. Cadê? Já tô chegando e eu ainda só tô com 17 shuriken. Eu vou ter que pegar mais depois. Ah! A mamãe tá fazendo o que aqui fora? Mamãe! Oi! Ah! Oi, filho! Quer só... Quer só tá sentada aqui fora, meu Deus do céu? Ah! Eu tô esperando o caminhão de mudança, comendo o leme enquanto isso. Ah! Por quê? Esqueci alguma coisa? Eu esqueci... Espera aí. Eu vim aqui e fui fazer o... Você voltou pra trás? Ah! Eu esqueci. Foi dinheiro. Dinheiro. Eu esqueci. Dinheiro, né? Agora você lembra da sua mãe. Na hora de chamar a sua mãe pra poder ir passear. Não. É tudo bem. Não, mamãe. Eu vou ir com o filho do Chica Amaro. Só que aí com a gente. Não pode não. 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 Melhor não. Melhor não. Eu vou ver... Eu vou ver onde eu deixei a minha carteira. Eu vou fazer o seguinte, mãe. Eu vou lá na salada e vou chamar a Sakura, que é a mãe dela. E vou falar pra vocês duas, combinar um dia pra vocês saírem. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu vou continuar aqui sentada, comendo o amém, esperando o caminho de mudança. Tá, mas eu posso ir lá rapidão, mãe. Eu vou vir aqui rapidão, ó. Sabe o que é que eu chamar a Sakura pra senhora sair com ela, não? Não, 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 não. Não precisa, não, filho. Não precisa. Vem aqui, eu vou procurar a carteira. Eu vou procurar a carteira. Então tá bom. Então tá bom, viu? Mas o que é isso? Meu pai aqui... É, meu pai ficou legal nessa foto. É, mas algum dia ele vai ver que eu realmente vou ser muito forte. Ai, meu Deus. Vou ser mais forte que você, velhote. Você vai ver. Onde tá? 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 Ai, meu Deus. Você achou não, mãe? Cadê o dinheiro? Eu não sei onde... Eu não sei onde eu deixei a minha carteira. Ai, meu Deus. Eu acho que eu esqueci na casa da sua tia. A senhora esqueceu o quê? A senhora esqueceu o dinheiro? Eu esqueci... Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver nos meus bolsos. Deixa eu ver nos meus bolsos. Deixa eu ver aqui. Ah, olha o que eu achei. Deixa eu ver aqui. Aqui dentro não tem nada. O quê? O que a senhora achou? Deixa eu vir aqui. Eu achei vale. Você pode usar ele pra comer o seu lanche. Eu tava aqui no meu bolso. É. Eu tinha ganhado ele. Eu tinha esquecido completamente desse vale. Meu Deus. Mas isso não é ruim não, mãe? Isso não é ruim não? Você vai poder comprar o lanche pra você. É, acho que eu não vou falar isso aí, né? É. Melhor não. O quê? Eu vou poder... Não, não. Eu vou poder comprar o lanche pra você. Eu vou poder comprar o lanchinho. Mas eu queria tomar refrigerante também. E agora? Pode tomar refrigerantinho também com ele, Felipe. É, mas eu também queria comprar outro x-tudo que... Chega, 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 chega. É o suficiente, senão... É. Mas eu preciso comer, mãe. Pra me se tornar um ninja, eu tenho que ficar muito forte. Eu tenho que comer. E é isso. Eu tenho que comer. E se você engordar? Mas eu não vou engordar. Só sabe muito bem que o papai não é gordo. E só acha por que eu vou engordar se o papai não é gordo. Sabe o que você pode fazer? Então... O quê? O quê? Ah? Eita, tá chovendo. Sai da chuva. Deve ser chuva passageira. Mas o que você tá falando? Eu vou fazer o quê? Comprar um lanchinho. Daqueles bem grandão. Comprar um lanchinho. Pra sácora comer. Pra sácora? Ela deve adorar. É pra me levar lanche pra sácora? Bem gorduroso, sabe? Daqueles bem... Ah, a senhora tá querendo engordar sácora, mamãe. O quê que é isso, mãe? Por que a senhora quer engordar sácora? Não, não. Eu só queria dar um chico pra ela lá. Ah, então tá bom. Mas, mamãe, não, 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 não. Eu vou comprar... Eu vou estar lá com o meu amiguinho que eu falei que é o filho do chikamati, sua sá, muito bem. Então, tá bom, mãe. Eu vou ir lá e tal. E qualquer coisa, daqui a pouco eu vou estar de volta aí, tá bom? Tá, eu vou voltar aqui e esperar o caminho de mudança. Tá bom, deixa eu vir aqui. E eu vou comer muito hambúrguer. E ela me deu um vale. Será que esse vale é legal aqui? Mas antes de tudo eu vou treinar mais um pouco. Shuriken, shuriken, shuriken. É, eu tô ficando bom. Olha só, eu não tô errando nada. Mas deixa eu vir aqui. Eu tenho que chamar meu amigo, mas... Mas calma aí. Eu esqueci meu celular. Ah, agora eu não vou voltar, não. Eu vou vir aqui. Mas deixa eu ver esse vale aqui. Espera, deixa eu dar uma olhada. Espera aí, pessoal. Calma aí. É. Uai. Que que é isso? Tá falando que eu posso... Eu posso comer tudo de gostoso? Que que é isso? Nossa, eu gostei demais. Eu posso comer muita coisa gostosa, né? E aí, eu posso comer tudo de gostoso? 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 Tchau, tchau.